Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Agora assim ó Já dissipate toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica Senhor Aleluia Para voltar Faz em mim morar daqui Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra A sombra da noite se aproxima E nela o tentador Se você diz assim ó Não, não me deixe Só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Diga Permanente Fica Senhor Fica Senhor É meu Salvador Vem forte agora Vem 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 Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Aleluia, paz em mim morada Fica Senhor, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Aleluia Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Adoração